É isso aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Por Dentro da Oficina. Olha só, hoje tá recheado, hein? Chegou aqui hoje um conhecido aí do povo brasileiro, né? Na verdade no Brasil ele era conhecido como Bora. É isso? Aqui ele é o Jetta. Tá aqui pra fazer uma manutenção. Aqui o V8 continua desmontado aí aguardando um bloco. A Tundra tá ali ainda no processo, mas o que eu quero mostrar pra turma é isso aqui, ó. Esse Cadillac XLR aí, ó. Olha só a barca. Belo carro, o Teomo tá tirando o forro de porta dele ali. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês aqui esse motorzão V8. Olha só pessoal, que coisa maravilhosa, né? Simplesmente top. Cadillac é a top de linha da GM, né? É a linha de alto luxo da General Motors. Né? A Chevrolet. E aqui, ó. Já em 2004, faróis com projetores, o esguicho de lavar o farol, os faróis de neblina. O carro é simplesmente top, muito bonito. Na verdade é um conversível, com teto rígido. Belo carro, belo carro, belo carro. Olha só o tamanho das rodas. Rodas enormes. Vamos dar uma olhadinha no ar dessa roda? E que isso aqui é a 18. Rodas 18. E aqui, na parte interior, detalhe do sistema de abertura da porta. Tipo um sensor, né? Aperta o sensor e ele destrava. Sistema de som aqui, os alto-falantes, tudo buze. Detalhes em madeira, couro. É um carro de alto luxo. Olha só os bancos em couro. O volante com detalhe também em madeira. Um painel muito bonito e completo. Sistema de navegação. Belo carro. Só que eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes dessa nave. Olha só. Os detalhes aqui das saídas. Quatro saídas pro V8. E aqui a porta sem a forração. Tá sendo dada a manutenção aí agora. Mas é legal pra você poder observar o sistema de alto-falante da buze. Olha só. Olha o alto-falante de altíssima qualidade da buze. Belo carro, tudo elétrico. Bancos com regulagem de altura, profundidade, ajuste lombar. Tudo elétrico. Olha só. Belo carro, né galera? É isso aí. Cadillac XLR. Hum... Esportivo com roupa de gala.